A Simone não quer mostrar o rosto nem gravar entrevista. Ela ainda sofre física e emocionalmente as consequências do acidente, que a deixou 10 dias em coma no hospital e provocou a amputação da perna direita. Ela está depressiva no fato do acidente, né? Porque já faz um ano e nove meses, né? Que aconteceu o acidente e até agora não foi feito nada, né? A dona Maria Ramona é a sogra da Simone e é ela quem cuida da Nora e de três netos. Ela conta que o tratamento de saúde ainda está longe de ser concluído. O médico, o topedista, falou que ela vai ter que fazer a cirurgia, tirar mais quatro dedos da perna dela. Foi amputado. O acidente aconteceu na madrugada do dia 4 de junho do ano passado, nesta esquina da avenida Fábio Zaran, com a das Bandeiras. A Simone seguia de moto para o trabalho pela avenida das Bandeiras, quando, neste cruzamento, o carro, conduzido por Alisson Moraes Cordeiro, teria invadido o sinal vermelho e colidido com a moto. Na época, a família fez manifestações pedindo por justiça, porque a polícia confirmou que o condutor do veículo estaria visivelmente embriagado e não prestou socorro à vítima. Hoje, a reclamação ainda é a mesma. Nunca ele procurou a gente, nunca, nem os advogados dele, nunca. Nenhuma ligação, nada. Nunca ele quis saber da vítima, nunca. Não prestou socorro no dia, nem... Não, ele não prestou porque ele estava bêbado, estava embriagado, ele foi preso. E na segunda-feira ele foi liberado pela fiança. A família tem custeado os exames solicitados pelo médico e já passa necessidades. Depois de serem enganados por um advogado que abandonou a causa de indenização judicial, agora a ação está com a Defensoria Pública. A primeira audiência do processo está marcada só para o dia 13 de dezembro. Mesmo passando necessidades, a família não quer ajuda, mas justiça. Não quero ajuda, eu quero justiça. Porque é muito fácil você vir, fazer o que você fez e não fazer nada. A justiça não veio. Ele tem que assumir a responsabilidade dele, não tem? Porque o que ele fez com a minha nora, deixar ela sem uma perna, ela tem três filhos para criar.